O 15 faz, o 15 ainda vai fazer bem muito mais Aonde o 15 faz, o povo vai com ele Porque o 15 todo mundo gosta dele Botar no 15 é botar no amor e paz O 15 é trabalho, ele é gente que faz Amigos telespectadores, estou de volta de novo aqui direto Do Iberesão, onde está acontecendo aqui direto do Clube Juvenal Pé de Copa Onde aconteceu alguns momentos, estamos nos momentos finais aqui da convenção Onde a prefeita Fernanda Costa está lançando novamente o seu nome Como candidata, a reeleição, a prefeita de Santa Cruz E agora com uma mudança na chapa Agora temos o doutor Ivanildinho que é advogado Que também agora está na chapa de Fernando como vice-prefeito Ivanildinho, como é que surgiu o seu nome Como é que surgiu a proposta para assumir o local de vice-prefeito na chapa de Fernando Boa tarde a todos Realmente foi uma articulação do grupo político para o qual eu faço parte E graças a Deus, o meu grupo achou que o meu nome poderia ser o melhor nome Para compor essa chapa com a doutora Fernanda Estou muito feliz, mas ciente da minha responsabilidade Ciente da minha responsabilidade Eu sei quais são as minhas atribuições como vice-prefeito Estarei sempre disponível, se Deus quiser Porque nós vamos conquistar essa vitória E eu estarei disponível para ajudar a doutora Fernanda Agora numa outra posição Na posição de vice-prefeito, se Deus quiser Nós vamos sim fazer uma campanha bonita Onde nós esperamos que impere as propostas Cada um mostrando aquilo que pode fazer para o Santa Cruz No nosso caso mostrando o que já foi feito, o que vem sendo feito Toda essa trajetória política que o nosso grupo conquistou aqui em Santa Cruz E a população sabe muito bem, conhece as pessoas Conhece o doutor Fernanda, me conhece Conhece os outros candidatos que irão disputar também Então essas pessoas vão analisar E se Deus quiser, vão verificar Que esse grupo para o qual eu estou integrado E hoje sou candidato a vice-prefeito É verdadeiramente o melhor Que poderá sim continuar fazendo com que Santa Cruz continue crescendo Santa Cruz hoje é um exemplo para o Rio Grande do Norte Santa Cruz hoje é a cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte Existem cidades hoje, eu posso dar um exemplo Como Curras Novos, que tem uma população maior do que a nossa Mas nós já estamos prevendo que nos próximos cinco anos Nós estaremos ultrapassando a cidade do Porto Curras Novos Tudo isso fruto desse trabalho que começou lá atrás Ainda na primeira gestão do prefeito Tomba E é isso que nós vamos mostrar Nós vamos percorrer as ruas de Santa Cruz, os bairros Vamos mostrar aquilo que nós fizemos E vamos mostrar o que nós poderemos fazer Porque nós temos certeza que podemos fazer muito mais E o povo com certeza vai saber entender Como vem entendendo durante todo esse tempo Reafirmando desde o deputado Tomba Que nós não poderemos dar passos para trás Nós precisamos seguir em frente E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje Já, se Deus quiser, já com a candidatura homologada de Fernanda Minha A campanha só vai ter início ainda no dia 16 de agosto Mas nós já estamos preparando tudo para ir às ruas E mostrar que verdadeiramente o melhor para Santa Cruz Está no nosso grupo Não apenas na chapa majoritária Mas também na chapa de vereadores Nós temos os melhores candidatos E com certeza a população vai verificar E vai dar a todos nós uma grande vitória Que não será a vitória apenas de Fernanda, de Vânio Dinho Mas vai ser a vitória do povo de Santa Cruz Ok, Vânio Dinho, muito obrigado Com imagem de Joelson Silva e Lenilson Oliveira Aqui para Santa Cruz TV Valeu! É o 15, é pra ganhar É no 15, que eu vou votar É o 15, é pra ganhar